Flagrantes de irresponsabilidade são comuns nas rodovias que cortam Goiás. A cada minuto, um deslize. A gente que anda no trânsito aí, a gente vê muita imprudência. A pessoa às vezes muda de faixa, não troca, não liga a seta, não respeita. Às vezes você liga a seta, o cara não respeita. Às vezes o cara, ao invés de diminuir a velocidade, ele faz acelerar para você não entrar. E não são só os motoristas que muitas vezes deixam de cumprir o seu papel. Muitos pedestres também preferem se arriscar, atravessando a rodovia, a ter que passar pela passarela. Só este ano, no trecho administrado pela Triunfo com Sebra, em Goiás, foram registrados cinco atropelamentos. Três deles perto de uma passarela como essa aqui. Esses vídeos mostram pessoas se arriscando em meio aos carros a poucos metros da passarela. Na BR-153, em frente à Seasa, também flagramos mais atitudes perigosas. Essas pessoas caminham no canteiro central, perto de uma passarela, sem nenhuma segurança. Para tentar evitar cenas como essa, a Seasa, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, o SESTE Senat e a concessionária Triunfo com Sebra, realizaram um trabalho de orientação e apoio ao público da central de abastecimento. O trabalho é em comemoração ao Maio Amarelo, mês destinado à consciência no trânsito. Nós temos vários motoristas aqui do Brasil todo, que circulam aqui por dia 5 mil veículos, 15 mil pessoas aqui diariamente aqui no Seasa. Então é muito importante para a gente conscientizar o motorista, o pedestre, a todos, ao trânsito, que é o que mais mata no mundo. Nós sairmos da rodovia também para fazer o nosso papel de responsabilidade social. É estar onde o nosso usuário está, o motorista, o pedestre, o motociclista, o próprio ciclista. É trazer a conscientização no local de trabalho dele. E pensando em conscientizar o motorista, reduzir o número de acidentes, é que foi criado o mês Maio Amarelo. Aqui nesse espaço, dentro do Seasa, olha só, tem essa área onde o pessoal pode fazer o teste de glicemia, pode medir a pressão. Serão atendidas hoje cerca de 250 pessoas, né, Kelly? Por que é importante esse momento? Parar um pouquinho o motorista, o caminhoneiro, para poder receber esse atendimento. É muito importante porque no dia a dia, correria, rotina diária, muitas vezes, esse trabalhador, ele não tem tempo de estar fazendo esses exames e tendo essas orientações, né, junto conosco. A gente trabalha o ano todo, mas no Maio, o nosso foco é em cima da questão da diminuição de acidentes, né, das mortes no trânsito, que tem acontecido em grande número no país. Para quem é acostumado, com o ritmo acelerado da Seasa, valeu a pena tirar um tempinho para receber atendimento. Esse é o correto, né, o certo. Tirou muitas dúvidas. Demais da conta. Segundo a PRF, foram registrados nas rodovias federais goianas este ano 828 acidentes, com 68 mortes. Mais de 600 motoristas foram pegos dirigindo embriagados, entre eles caminhoneiros. Foram mais de 70 mil autuações. Os números ainda preocupam. E para o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, esse é um mês para reforçar a importância da vida. Essa cor amarela é exatamente para chamar a atenção, para fazer advertência às pessoas sobre um problema que é crucial. Esse movimento mais amarelo, ele não é goiano, ele não é brasileiro, ele é mundial. Tem tempo, as pessoas precisam perceber que se cada um fizer a sua parte, nós vamos ter um mundo melhor, um trânsito melhor, menos acidentes e principalmente menos mortes. Josimar, que trabalha na Seasa, fez o teste que confirmou que ele bebeu. Mas ele já sabe bem o que vai fazer. Passa aqui e já faz o teste. Se der para viajar, já viaja. Não deve que eu quero aqui mesmo. Passa aqui e já faz o teste.